Fala nação Tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, olha só, o corte para cair da primeira para a segunda divisão aumentou um pouquinho. Vou trazer aqui para vocês um estudo de lado pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que são especialistas nisso, e vocês vão ver que hoje, por exemplo, a pontuação que o Bahia tem hoje é uma pontuação de quem caiu para a segunda divisão. Obviamente que faltam jogos ainda, é só um exemplo, e vou trazer aqui para vocês números que vão mostrar o que é que o Bahia precisa, até onde o Bahia precisa chegar minimamente para poder fugir da zona de rebaixamento, e os jogos aqui na Fontenoma serão jogos importantíssimos, tá? A gente sabe da dificuldade dos jogos fora de casa, mas eu vou trazer para vocês aqui para poder a gente discutir. Outra coisa, o Bahia no retorno, vou trazer para vocês aqui a pontuação do retorno, e se o Bahia estivesse seguindo essa pontuação dele do primeiro turno, a gente estava em uma situação bem mais favorável, bem mais confortável, disputando outras coisas, outros campeonatos. E também vou trazer para vocês desfalques importantes do time do Grêmio, sim, a gente também está de olho aqui no nosso adversário, e a gente precisa saber o que é que ele tem, como é que ele está, como é que ele não está, se ele vai vir completo ou não para jogar contra o Bahia, tá? A dor de cabeça para o treinador Renato Gaúcho. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favor que já chega aqui, ó, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, que todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. Galera, eu quero começar esse vídeo mais uma vez, lembrando a vocês, para quem ainda não viu, que temos promoção de ingressos, tá? Hoje, a partir das 10 horas, já entrou o site no ar da Arena Fontenova, promoção de ingressos para a reta final do Brasileirão, e será importante a presença do torcedor lá na Fontenova, ajudando o Bahia a vencer seus jogos aqui dentro de casa, porque se o Bahia vencer todos os seus jogos aqui dentro da Fontenova, o Bahia praticamente está fora. O Bahia vai disputar outro campeonato, tem que vencer todos os jogos, e a presença do torcedor é muito importante, tá? Três primeiras horas exclusivas para sócio, será possível dividir duas vezes no cartão. Aproveite o Broker Friday, todos os jogos do mês, de vez, com desconto. Está aqui, ó, Bahia Cuiabá, Bahia Atlético Paranaense, Bahia São Paulo, já começou já, tá? Todos os jogos de novembro na Fontenova, de uma só vez, com trinta por cento de desconto. Tamo junto, Bahia tá aí, a foto linda da Fontenova lotada, como a gente já tá acostumado a ver, sem novidade nenhuma. Então vai lá, corra, que a partir de hoje vai começar, já começou, aliás, a venda de ingressos. Bora dar uma olhada aqui agora, como foi treinamento do Bahia, treinamento não, né? A preparação para o treinamento do Bahia. Tá aí o segurança do Bahia, jogadores do Bahia já indo para o auditório, depois para a academia, fazer aquele aquecimento na academia, logo depois da academia, eles vão para o campo, para poder realizar as atividades e começar o último treino antes de enfrentar a equipe do Grêmio. Tá aí, galera, para vocês. E agora, já que a gente falou de Grêmio, vou trazer para vocês aqui, aqui, dores de cabeça do treinador Renato Gaúcho, não são muitas, é verdade, mas, mas, a gente precisa trazer para vocês também saberem. Grêmio pode ter desfalques importantes contra o Bahia, contra o Curitiba, dois jogadores deixaram gramado no Conto Pereira com dores, tá? Tá aí, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho terá dois novos desfalques contra o time do Bahia. E aqui ele fala sobre as duas preocupações do Grêmio contra o Bahia no jogo do dia 4, no sábado. Pepe e Jeromel deixaram gramado do Conto Pereira com dores, dois jogadores aqui importantes do Grêmio, dois jogadores titulares, deixaram. Pepe, ao dar o passe, sentiu a coxa esquerda, desculpa pela minha voz. Pepe, ao dar o passe, sentiu a coxa esquerda durante a coletiva de imprensa. O treinador revelou que o atleta estava sentindo um desgaste. De acordo com as palavras do técnico, foi uma lesão muscular. A expectativa é que ele retorne entre dois e três jogos, ou seja, Pepe está fora contra o Grêmio. Pepe, infelizmente, para o Grêmio, sentiu uma lesão muscular, sim! Não adianta ficar tapando só com a peneira. Ele sentiu, vai fazer exames, mas vai estar fora dos dois, três próximos jogos, justamente porque é um jogo em cima do outro. Em cima do outro, e lesão muscular não tem para onde correr. Então, Pepe está fora. Outro jogador também que pode não jogar é Jeromel, o zagueirão, Jeromel, titular, tá? Quanto a Jeromel, o zagueiro sentiu a coxa esquerda também. Vale lembrar que a última rodada do Brasileirão contra o América, ele chegou a ser preservado. E ao que Tundidica, passará por exames. E aqui ele diz o seguinte, na próxima rodada o Grêmio vai enfrentar o Bahia em sua casa. A partida será no sábado, às 19h30, para a vaga de Pepe, uma das possibilidades é a entrada de Cárbado. Quanto a Jeromel, se Renato Gaúcho mantém um esquema tático parecido com o visto contra o Curitiba, Bruno Uvini pode ser uma opção. Então, está aí do Grêmio, dois jogadores que provavelmente estarão de fora contra o time do Bahia. E agora eu quero trazer para vocês aqui, o que o Bahia precisa fazer para fugir do rebaixamento, tá? Infelizmente, a nossa briga ainda é essa prioritariamente. Mas antes de trazer o que o Bahia precisa fazer para fugir do rebaixamento, deixa eu mostrar para vocês aqui essa tabela de classificação. Essa aqui é a tabela do retorno. Atlético Mineiro fazendo um grande retorno, 25 pontos. Depois o Bragantino também fazendo um belíssimo campeonato. Segundo do retorno. Depois o Palmeiras, terceiro colocado. E olha quem está em quarto colocado aqui no retorno, o Bahia. O Bahia é o quarto colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Uma grande recuperação do Bahia. E o próximo adversário do Bahia é o Grêmio. Ou seja, nós teremos um confronto direto pela terceira, pela quarta posição, no retorno do Campeonato Brasileiro. Então, vocês podem observar que está aqui o Bahia em quarto. A gente não podia estar fazendo esse campeonato desde o primeiro turno. Tudo bem que o Bahia não estivesse no quarto desde o primeiro turno, porque a gente sabe que o time é um time um pouco limitado. Mas a gente poderia sim estar fazendo um campeonato bem mais tranquilo, bem mais vistoso para o nosso torcedor. Se talvez tivesse tido uma troca de treinador, por exemplo, há tempos atrás, no momento certo, no time certo, diga-se de passagem. Agora, vamos falar sobre pontuação para fugir do rebaixamento. E eu vou trazer aqui para vocês um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles são especialistas, tá? Rebaixamento por pontuação. Eles estão trazendo aqui números que deixam ou não o time no rebaixamento. Quem tiver com 37 pontos, para eles, caiu. Hoje o Bahia tem 37 pontos. Hoje o Bahia tem 37 pontos. Ou seja, essa pontuação aí, se o Bahia parar de ganhar, o Bahia cai. 38 pontos também, mas bora subir aqui, ó. Bora subir aqui. O time que tiver com 50 pontos, não cai mais. O time que tiver com 49 pontos, a probabilidade é mínima, 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 mínima. 48 pontos também. 47 pontos também. Ou seja, bora trazer aqui para a nossa realidade. O Bahia hoje tem 37 pontos. O time que chegar a 46 pontos, não cai mais. Não cai. O Bahia hoje tem 37. O Bahia precisa de 9 pontos. Ou seja, 3 triunfos. A promoção do Bahia são para os 3 próximos jogos na Fontenova, no mês de novembro. Se o Bahia vencer os seus 3 próximos jogos aqui na Fontenova, o Bahia praticamente dá adeus ao rebaixamento. Se o Bahia já vencer o Grêmio amanhã, sábado, lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um jogo difícil. Mas, futebol, existe a possibilidade. O Grêmio vai ter que vir para cima. O Bahia já dá um salto gigantesco para fugir contra o rebaixamento. Então, senhores e senhoras, a pontuação é essa aqui. A gente tem que chegar, pelo menos, a 46, 47 pontos para poder fugir de vez. Se o Bahia ganhar os 3 jogos aqui na Fontenova, eu me arrisco a dizer que o Bahia não cai mais. Então, aqui, 46, 47 pontos é a pontuação que o Bahia precisa buscar. Hoje, o Bahia tem 37 pontos. Bora buscar esses 3 triunfos aí, Bahia, e dar um respiro. E, quem sabe, até buscar coisas maiores no campeonato, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tá? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Fui.